Ah não, eu saí da bola O X1 com o menor aí, com a skin da Katsuki, mano Se tu quer a skin da Katsuki no Free Fire, deixa o likezão aí, ó Bora deixar muito like por arregaçar esse like Comenta aí o que você achou desse vídeo Pra você comentar o que você achou, você tem que ver o vídeo todo, né, meu avocê? Então, vamos ver se o X1 foi épico O X1 brabo, o menor, trocou, trocou Moleque, conseguiu trocar, tá? Mas eu tava com uma gaqueladazinha insana, e é isso Deixa o like, não esquece, se inscreve, compartilha, é nóis Um beijo, e fica com o vídeo, meu parceiro E rapaziada, tô no Free Fire aqui, ó Criei uma salinha aqui aberta, sem senha, tá ligado? Primeiro que entrar, que eu já vou iniciar E vou partir pro X1 contra ele, então Já entrou aqui, ó, o Iago Tá ferrado, Iago, eu vou te amassar Não sei nem quem é esse Iago aí, botei aberto pra qualquer um entrar O Iago entrou, né? Coitado Vai morrer pra mim, logo eu, né? Não deixo passar nada Eita, essa resolução aqui tá meio ruim Eu tirei a outra resolução, tem que botar a outra resolução de novo Pronto, tava desconfigurado aqui, rapaziada Tá meio, tá meio, ruimzinho aqui O bagulho aqui, mas vamo que vamo X1zinho, casquinha da Katsuki, tropa Já tomou um tiro no peito Eita A Karen também vai tomar Deixa eu cair não, vai Toma aí Vai Esse cara tá achando que vai me ganhar, ó, vai tomar um Ó, na cara, hein Ó, ó Ó, ó Ó Bora, bora Mobile é fogo, não dá pra ver, tropa Não, editor, bota bem devagarzinho pra tu ver como é que eu morri antes do cara aparecer pra mim, tropa Strep de mobile é assim, rapaziada Tu nem vê Monitor dos caras é 240 mil hats Tá bom, então, agora eu vou, vamo já brincar com esse cara não Esse cara não quer brincadeira, então eu não vou já brincar com ele não Agora você tá lascada, meu parceiro Porque eu vou acabar com a sua vida agora Deixa eu ver o Cristiano, eu vou correr muito rápido, mais rápido do que a luz Ó, tá aqui ainda, ó Nem me viu aqui, ó Já tomou capa Não vou nem matar ele, vou deixar ele curar Vai, dá uma curada aí, vai, dá uma curada Não precisa voltar não, cara Pode dar uma curada A skin da Katsuki aqui, ó Vou botar até aqui um bandeirão aqui pra ele ficar ligado que eu sou trem louco, ó Curou? Ó, tô sem colete, sem capa Ó, mano, é o último tiro e não pegou capa Tá vendo como é que o cara é fraco, ó Aí fraco, o troco é fraco Tá treinando tiro ele, ó Dá tiro pra lá também Escuta o meu tiro aí, mano Dá tiro aí também Quer dar tiro não ele Bora Já que ele vai pela esquerda ou vai pela direita? Vou vir reto aqui Ó, mas já foi, troca, já foi É isso, é isso Eu nem brinco em serviço, troca Nem brinco Eu mato é assim mesmo Será que ele vai peidar? Ele vai sair da partida? Vai falar, vai achar que eu sou muito bom? Que eu sou do trem bala? Vamos ver o que vai acontecer aqui, rapaziada Ó, só tribos, rapaziada Ó O último tiro não pegou capa, ó Dá um coraçãozinho pra ele Ele merece um coraçãozinho assim, né? Mano, mas a skin da Katsuki aqui é muito braba, rapaziada Não, deixa o likezão aí e comenta Essas que não tinha que vir, a do Tobi aqui Essas que não tinha que vir, mano A galera não tinha que fechar uma parceria com o Naruto também? Fechou com o One Punch, mano? Tem que fechar com o Naruto também, mano? Meu Deus do céu, galera Fecha a parceria com o Naruto Chega aí, mena Ah não! Eu saí da bola Eu tenho que botar o gelo mais devagar, mano Porque se eu ficar botando gelo rápido O gelo não vai, não vai me proteger Olha só, pô Vou botar um gelo rápido aqui pra você saber Como é que o jogo tá tão bugado com o gelo Quem bota gelo muito rápido igual eu O gelo buga, rapaziada Ó Olha aí, só Ó Como é que bugou minha essência Ó, ó, ó Ó Ó Olha pra onde que foi meu gelo, trapa Tá vendo? Ó, ó Ó Ó Ó lá, ó lá Ó lá Foi lá pra... Meu gelo foi lá pra trás, trapa Tu viu? Ó Ó Olha isso, olha isso Olha o gelo, viu? Quando tu bota gelo muito rápido O gelo é completamente uma merda Fica muito ruim Ó lá, ó lá Tá vendo? Tem que botar o gelo devagarzinho Ah, botei rápido de novo Ah, esqueço Ah Vambora, vambora Dá um satisfatório nele Eu não sei jogar de 12, mas Eu vou ganhar ele só de 12, rapaziada Ó ele ali, ele ali, ó E aí, mano Eu tô aqui, pô Bora Hum, botou mais dano no gás Olha só Como é que não pegou Ele tá de 12 e nova Ele tá de 12 e nova Danadinho, né? Então você está de 12 e nova, né? Você safado Olha ele ali Ué Vem, 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 vem Vamos aí, vou matar ele por cima aqui Ah, não Não, 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 não Ah, essa 12 e nova pega longe, tropa E ela vai certinha, a bala é reta Meu Deus do céu Não, tropa Eu prometi que eu vou ganhar ele com a 12 E eu vou ganhar ele com a 12, tropa Eu posso ser horrível com a 12, mas eu vou ganhar ele com a 12 E vocês vão ver satisfatórios A skin, aí, mano É a skin do top, pô Ordinário, safado Corno Chifrudo Doido da cabeça Não, não, vou ativar a corrida rápida aqui Vou vir pro lado de cá Cristiano Ronaldo na atividade aqui Insana Cadê o boi? Vem, otário Não pega a capa, mano Tô muito ruim com essa 12 aqui, cara Eu tô perdendo, tô brincando, né, cara Se eu tivesse 12 e nova, eu vou pegar, véi É, mena Ai Se dane Toma, se satisfatória aí Ligado, tropa É insaninho, tá ligado que o Carlinho é meio trem louco Mata todo mundo mesmo Não tá nem aí pra nada E é isso aí Agora eu vou virar o jogo, rapaziada Será que eu peguei o esquema da 12? Será? Será? Esse x1 aqui tá incrível Eu tô gostando Vou dar um bodeirão aqui Vou pra cima dele igual o Fresh Reverso, filho Não, eu tô com ódio desse cara, mano Porque esse cara me matou várias vezes, rapaz Quem é tu, rapaz? Pra tu me matar várias vezes Tá achando que tu pode me matar aqui na minha casa Na minha salinha que eu criei, né Olha só, não sai da base nunca, é Medroso, então, né O cara que entra Opa, opa Dá uma curada aqui Esse cara é carregando a arma Nem me viu aqui, né Olha, mano Tô botando gelo rápido Vem Ó, uma bala Ó, uma bala Ó, um carregou Carregou salinha Ó, ó Tá com medo, é Nossa, cara Que cara Pô, tá com medo, pô Vem, bota a cara, pô Dá um tirão de usp nele, ó Pra ele ficar esperto Cadê esse cara? Caraca Atravessando o meu gelo, mano Não, caralho de novo É, ficar mudando capa, né Tanto quer me dar capa, né Tira ele no peitinho dele Só pra ele parar de ficar andando mirada Ó, ó, ó Quer me prender no gás? Mas é um ruxo no gás, pássaro Que eu não tenho medo de gás, não E doer no teu peito É o ramo do teu coração Calma aí, calma aí Que esse cara aqui, ele Mano, já me tirou do sério Não estou mais no sério Estou no engraçado agora Ele me tirou do sério Mano, a sense como é que fica dura, mano Amulador bom Mas, pô, do nada A sense para E não quer mais voltar Tem que descobrir o que é isso Opa Opa Tá gelo rápido, né Ó, ó, ó Gelo na tua cara pra tu vir E quando tu vir é tu toma Mas não Pô, esse cara não vem Só fica aguardando Toma Ah, o último tiro foi feito Eu jurei que eu ia de 12 até o final Mas eu vou ter que brincar de carapina com ele Vou ter que brincar Dar uma brincada de carapina com ele Dar uma brincadinha de carapina Fazer o que? Gostaram dessa skinzinha aí? Comenta aí, tropa Quem gostou dessa skin aqui, ó Do Tobi Ó, o olhinho dele Pá Katsuki É isso Bora Calma O cara foi tentar subir lá em cima Caiu na minha frente Deu mole É vapo, tropa Deu mole É vapo É isso Tamo já Se inscreve pro canal Bora pegar 2 milhões de inscritos Compartilha com os amigos aí Fala pra ele da skin, ó Mostra essa skin pra ele aqui, ó Do Akatsuki aí Tamo rito, é nóis E ó Beijo Transcrição e Legendas por Querida Criança